E disseram que era amor, mas como poderia merecer? E disseram que era pai, pedido de ser chamado filho, por muito tempo eu me destravo, E refém de dovinas e acasos, com medo de não ser suficiente e aprisionada. És incomparável, Deus inabalável, teu amor me alcançou. O pai que eu preciso, és o meu abrigo e aos meus passos salvador. Por muito tempo eu me desgravo, refém de dovinas e acasos, Com medo de não ser suficiente e aprisionada. És incomparável, Deus inabalável, teu amor me alcançou. O pai que eu preciso, és o meu abrigo e aos meus passos salvador. És incomparável, Deus inabalável, teu amor me alcançou. O pai que eu preciso, és o meu abrigo e aos meus passos salvador. Seguro estou, por onde quer que eu vá, sua mão me levará. Ao meu lado estará, ao meu lado estará. O teu falar, como luz me guiará. O teu falar, como luz me guiará. Pela mão me levará. Me chamando pra dançar. Me chamando pra dançar. Segura estou, em teus braços, em teus braços de amor, pai. Segura estou, em teus braços de amor, pai. Segura estou, segura estou. Segura estou, em teus braços de amor, Deus inabalável, teu amor me alcançou. O pai que eu preciso, és o meu abrigo e aos meus passos salvador. És incomparável. És incomparável, Deus inabalável, o teu amor me alcançou. O pai que eu preciso, és o meu abrigo e aos meus passos salvador. Amém.